Qualquer dia eu perco a razão Vou pra cima sem ter medo Essa tua insinuação de segredo Tá com ele só pra se dar bem Mas comigo é corpo e alma Nosso lance é muito mais além Mais além Você sabe quanto tempo faz Que eu espero uma resposta Dá vontade de não te deixar Mas sair por essa porta De madrugada Saciada Você me deixa sorrindo calada E eu aqui esperando mais de você Fui gostar E agora tenho que aceitar essa situação Mas não dá Pra dividir com outro alguém esse seu coração Sem pensar Eu mergulhei de corpo e alma nessa relação Sem pensar Fui te amar Tá com ele só pra se dar bem Mas comigo é corpo e alma Nosso lance é muito mais além Mais além Você sabe quanto tempo faz Que eu espero uma resposta Que eu espero uma resposta Da vontade de não te deixar Mas sair por essa porta Mas sair por essa porta De madrugada Sem pensar Eu mergulhei de corpo e alma nessa relação Sem pensar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Eu mergulhei de corpo e alma nessa relação Sem pensar Sem pensar Fui te amar Ah 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 Ah